Olá, boa tarde meus amigos do 99 Pop Já tem um tempinho aí que eu não gravo o vídeo falando sobre a 99 Pop E eu quero deixar um aviso aí para todos os motoristas Já a 99 Pop começou a bloquear motoristas Por conta de cancelamento de cartão Já conheço duas pessoas aí que foram bloqueadas Por estar escolhendo corridas, mandando perguntas para o passageiro Se a viagem é em cartão ou dinheiro Diferentemente da Uber, quando você chega próximo A Uber informa se vai ser em dinheiro ou vai ser em cartão A 99 só dá para ver depois que você inicia a viagem Então muito motorista, continua Não se programando direito Tendo que aceitar a viagem só em dinheiro E para quem não sabe a 99 Pop quando chega em um certo valor negativo Ela bloqueia o seu aplicativo Você não recebe mais viagem em dinheiro Só no cartão até zerar a dívida Então você achando que vai dar pino na 99 Está muito enganado A 99 agora está começando a bloquear E ela está desativando as contas Não volta mais não Já era, já foi Então muito cuidado Ao cancelar essas viagens Entendeu? Muitos motoristas ficam mandando essas mensagens Na Uber também Eu particularmente acho melhor o cartão Eu sei que tem alguns colegas que trabalham de carro alugado Mas eu sempre digo Tenho dinheiro sobre o excelente da semana Para botar gasolina no carro Mas os caras já entram na Uber com a corda no pescoço Na 99 com a corda no pescoço Aí fica Tendo que fazer isso, né? Aí depois bloqueia Foi esses dias aí Meu tio me ligou Perguntando se eu não conhecia alguém Que iria alugar uma conta Porque o vizinho dele já foi bloqueado nos dois Na Uber e na 99 Então eu falei para ele Olha, eu sinto muito Eu não conheço ninguém E se ele bloquear a conta dele É porque ele não trabalhava de forma correta, né? E agora que ele vai querer trabalhar Então já era, mano A oportunidade dele já passou Então o vídeo é mais é de alerta aí Eu sei que todo mundo tem dificuldade financeira Eu tenho dificuldade financeira também O carro pregou ontem meio dia Bomba de gasolina É... Acabei gastando dinheiro aí Que eu não estava nem esperando, né? Que eu ia gastar E estou aqui na pista aqui Comecei ainda agora E tenta recuperar aí Beleza? Boa tarde a todos Até o próximo vídeo aí E aí E aí